Olá! E celebrando o dia do Direitos Humanos, o canal que agradece a sua participação e pede para você fazer sua inscrição, deixar o sino com as notificações aí ativos, curtir e compartilhar, comentar os nossos vídeos. Faz a leitura interpretativa da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi celebrada em 10 de dezembro de 1948. Eu sou professora e estou aqui para compartilhar um pouco do que eu sei e aprender muito com vocês. Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução nº 217 a 3 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, assinada pelo Brasil na mesma data. A Assembleia Geral proclama, apresente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Artigo 1º Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com o espírito de fraternidade. Artigo 2º Toda pessoa tem capacidade de gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião pública ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será, tampouco, feita qualquer distinção fundada na condição jurídica, política ou internacional do país ou território a que pertence a uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Artigo 3º Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4º Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5º Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo 6º Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, é conhecida como pessoa perante a lei. Artigo 7º Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Artigo 8º Toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Artigo 9º Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo 10º Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Artigo 11º Artigo 11º Artigo 11º Artigo 11º Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias a sua defesa. Artigo 12º Parágrafo 2º Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Artigo 12º Ninguém será sujeito a interferências na vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques, a sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Artigo 13º Parágrafo 1 Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Parágrafo 2 Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Artigo 14º Parágrafo 1 Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Parágrafo 2 Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Artigo 15º Artigo 15º Parágrafo 1 Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Parágrafo 2 Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem no direito de mudar de nacionalidade. Artigo 16º Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Parágrafo 1 O casamento não será válido, se não como o livre e pleno consentimento dos nubentes. Parágrafo 2 A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Artigo 17º Parágrafo 1 Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Parágrafo 2 Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Artigo 18º Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito, a liberdade de mudar de religião ou crença, e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Artigo 19º Artigo 19º Artigo 20º Artigo 20º Artigo 20º Artigo 21º 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 do governo. Esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou por processo equivalente que assegure o direito e a liberdade de voto. Artigo 22º. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Artigo 23º. Parágrafo 1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Parágrafo 2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. Parágrafo 3. Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma resistência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Parágrafo 4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e a deles ingressar para a proteção de seus interesses. Artigo 24º. Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive à limitação razoável das horas de trabalho e a férias periódicas remuneradas. Artigo 25º. Parágrafo 1º. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viúveis, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. Parágrafo 2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora de matrimônio, gozarão da mesma proteção social. Artigo 26º. Parágrafo 1. Toda pessoa tem direito a instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. Parágrafo 2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Parágrafo 3º. Os pais têm prioridade de direito da escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Parágrafo 2º. Eu tenho direito de participar livremente da vida cultural, da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. Parágrafo 2º. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais, decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Artigo 28º. Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Artigo 29º. Parágrafo 1º. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades toda pessoa será sujeita apenas às limitações determinadas por lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento em respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências morais da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Parágrafo 3º. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Artigo 30º. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, Grupo ou Pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Esta é a Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamada em nosso canal. Inscreva-se, contribua com o nosso trabalho online. Agradecemos sempre por você estar aqui conosco, nos apoiando. E vamos lá!